Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Lego. E, bem, considerando o título, hoje eu tô aqui com o conceito de portas wireless no Minecraft. Pode parecer um conceito bem simples pra quem já sabe como é de bloco, mas é um conceito básico e bem legal pra quem tá aprendendo como é de bloco agora. Então, vamos dar uma olhada. Como ela é wireless, não pode ser nenhuma pressure plate ou nenhuma tripwire hook aqui em volta. Então, assim que eu chego perto, ela vai abrir, sem nada aqui. Aí eu saio e ela fecha. Assim que funciona aqui dos dois lados, eu saio, ela entra aqui de novo e aqui embaixo tá a explicação. Então, vamos explicar como é que funciona. Bem, então pra explicação eu vou dividir em duas partes. Uma que eu explico o conceito, como ela funciona e depois eu vou explicar os comandos que é que faz cada um. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui no chão, ó. Depois de barreira. Esses comandos aqui de baixo estão detectando quando eu chego perto desse bloco daqui. Quando eu chego perto, ele vai pôr uma tocha de redstone embaixo dela, como vocês podem ver. Ó, pôs uma tocha de redstone aqui embaixo, ativando a porta. E quando eu sair, ela vai sair. Viu? Eu chego perto. Ué, aí. Ó, põe a tocha, aí quando eu saio, ela tira. E esse aqui basicamente que faz o sistema. Bom, agora eu vou explicar quais são os comandos aqui de baixo, mas pra isso eu vou pôr um armor stand aqui, só pra simular como se fosse um player. Tá vendo? Ele abre. Então, vamos lá. Ó, o que ele tá fazendo é isso aqui, ó. Ele tá testando. O nome é test4 desse comando, que ainda vai ter um tutorial no nosso canal, que é Aprendendo Comandos na série. Então, test4, vai testar para todas as entidades. Entidades, como eu já falei, qualquer coisa que tenha uma inteligência artificial, como o suporte para a armadura, que ele pode suportar a armadura, pode se mover, e essas coisas. Então, testar para todas as entidades, nessa coordenada do bloco, num raio de dois blocos. Então, ó, se esse aqui é o bloco, se ele tivesse aqui, também funcionaria. Mas vamos deixar aqui pra continuar. Então, assim, se ele tivesse, se isso aqui, ó, se ele achar alguma entidade lá, ele vai dar um output, que é isso aqui. Vai sair redstone dele, pelo comparador que a gente usa. E ele vai ativando esse bloco, que vai pôr uma tocha redstone embaixo da porta, que tá aqui embaixo. Ó, tá aqui embaixo. E aí, quando ele sair, como vocês podem ver, ó, vou matar a armadura sand, acaba a carga, deixando a tocha sendo ativada. E quando ela é ativada, ativa o outro, que faz o ar. Aqui. Então, tira a tocha pra porta ser fechada. E desse lado aqui é a mesma coisa, só que só as coordenadas são diferentes pra funcionar desse lado aqui também. Bem, esse aqui foi um tutorial bem básico de Command Block, pra quem quiser aprender essas coisas. E o teste for não é só pra portas automáticos, tem muitas outras utilidades, que eu vou postar um vídeo aqui no canal depois, explicando tudo pra que ele serve, como usar, suas variações. Então, se inscreve aí, pra receber todos os meus vídeos novos de Command Block. E se tornar um mestre do Command Block. Tchau!